Se você está pronto para finalmente organizar suas finanças, rentabilizar seus investimentos e alcançar sua independência financeira, este material mudará definitivamente sua vida. Seja muito bem-vindo ao Como Investir Dinheiro, que vai lhe ensinar passo a passo como conquistar sua independência financeira. Conheça o autor. Rafael Seabra é educador financeiro, consultor de investimentos e fundador do site queroficarrico.com. O site fundado em 2007 conta com mais de 100 mil visitas mensais e um dos maiores sites de educação financeira. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Rosenfield no final de 2012, a pedido da BMF Bovespa, mostrou o cenário atual da educação financeira no Brasil. Foram entrevistadas 2 mil pessoas em 15 das maiores regiões metropolitanas, o equivalente a 100 cidades de todas as classes sociais. Quando questionada sobre onde investem suas economias, a resposta foi a seguinte. Caderneta de poupança com 44% dos recursos aplicados. Conta corrente com 37,7%. Imóveis com 3,7%. Títulos de capitalização com 3,3%. Ações com apenas 1%, CDB com 0,8%, fundos de renda fixa com 0,6%, fundos DI com 0,6%, ouro com 0,6%, Tesouro Direto com 0,5%, fundos imobiliários com 0,4% e fundos de índice com 0,1%. De cara já vemos um absurdo, afinal as melhores opções de investimento estão nas últimas, Tesouro Direto, fundos imobiliários e fundos de índice. E além disso, mais da metade dos entrevistados afirmou que não sobra dinheiro no fim do mês para investir. E tem mais, a principal fonte de informação são os familiares, amigos e conhecidos com 47,2%. Porém, o simples fato de você estar assistindo a esse vídeo já mostra que você se preocupa em buscar informações em fundos mais confiáveis do que amigos e parentes para melhorar a sua situação financeira. Parabéns! Agora conheça o cenário atual dos nossos aposentados para aprender a importância de investir e conquistar independência financeira no futuro. Como pode ser visto no gráfico, 46% dos aposentados dependem de parentes, 28% dependem de caridade, enquanto 25% são obrigados a trabalhar e apenas 1% são realmente independentes. Em outras palavras, todo o patrimônio financeiro e contribuições para a previdência acumulados ao longo de toda a vida não foram suficientes para uma aposentadoria tranquila para 99% dos aposentados. Agora, faça uma rápida reflexão enquanto lhe pergunto. Quão tranquilo você ficaria se conseguisse quitar todas as suas dívidas? E se, além disso, fosse capaz de conter todos os seus gastos para endividar-se nunca mais? Quão aliviado você ficaria ao perceber que a sua vida financeira está organizada? Quão empolgado você ficaria ao saber que adquirir sua casa própria ou aquele automóvel que você tanto deseja cabe no seu orçamento? Quão realizado você se sentiria por aprender a investir o seu dinheiro e estar cada vez mais próximo da tão sonhada independência financeira? Imagine sua vida sem se preocupar com dinheiro para sempre. Para muitas pessoas isso parece ser sonho e não realidade. Mas eu discordo completamente e garanto a você que isso tudo é possível sim. E que está em suas mãos conquistar tudo isso muito antes do que imagina. Com o e-book Como Investir Dinheiro você irá aprender como quitar suas dívidas e controlar seus gastos imediatamente. Você aprenderá como organizar sua vida financeira, definir objetivos e realmente alcançá-los. Além disso, você aprenderá como investir seu dinheiro com baixo risco e boa rentabilidade. E vai descobrir estratégias que realmente funcionam para alcançar a sua independência financeira. Ao final da leitura você saberá como controlar e quitar suas dívidas, elaborar um orçamento e conter seus gastos, organizar sua vida financeira, montar uma reserva financeira, definir e alcançar objetivos financeiros. Saberá os melhores investimentos em renda fixa e os melhores investimentos em renda variável. A melhor estratégia para investir o seu dinheiro e o segredo do sucesso nos investimentos. E saberá como conquistar sua independência financeira. Mas não considere apenas as minhas palavras, veja o que esses especialistas estão falando sobre o e-book. Gustavo Cerbassi, consultor financeiro e autor do best-seller Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, afirma. É um excelente material introdutório que parece um pouco pretencioso ao avançar sobre temas um pouco mais complexos sobre investimentos, mas a aparente pretenciosidade desaparece com a qualidade e didática do texto. ou Seichi Arata, coach profissional e criador do curso de Enriquecimento à Classe Alta. Finalmente, um livro digital prático e direto que transmite conceitos financeiros ásperos e linguagem simples e agradável. Em Como Investir Dinheiro, Rafael Seabra traz uma abordagem prática para definir objetivos financeiros, elaborar orçamentos, controlar dívidas e uma série de dicas específicas para otimizar os seus investimentos através de renda fixa e variável. Este livro é uma ótima fonte de informação para deixar de sermos poupadores e nos tornarmos investidores. Confira também a opinião de Conrado Navarro, autor do livro Vamos Falar de Dinheiro e sócio fundador do site Dinheirama.com. A decisão sobre como e onde investir sempre causa confusão na cabeça dos brasileiros. Aprender a investir com inteligência e visando rentabilidades melhores é o grande diferencial deste livro digital criado por Rafael Seabra. As principais diferenças dos tipos de investimentos e o perfil do investidor são abordadas com a mesma linguagem utilizada no Quero Ficar Rico, através de exemplos acessíveis e tópicos organizados de forma a facilitar o aprendizado. Se você quer aprender a investir, invista neste material. O especialista em alocação de ativos e fundador do HC Investimentos, Henrique Carvalho, afirma, simples, claro e direto ao ponto. É o conteúdo ideal para quem está começando. Rafael conseguiu reunir as melhores dicas para quem quer aprender a investir em um único ebook. E na opinião de André Massaro, autor do livro Money Fit Especialistas em Finanças Pessoais, o livro digital Como Investir Dinheiro traz a qualidade do conteúdo com linguagem fácil e acessível, que já são marcas registradas do site Quero Ficar Rico. Um dos melhores sites de finanças pessoais do Brasil e parada obrigatória para investidores, tanto iniciantes quanto profissionais. E além disso, você tem até 30 dias de garantia para avaliar o Como Investir Dinheiro. Se ao final da leitura você não estiver satisfeito, basta me avisar e o seu dinheiro será devolvido. Como você pode ver, os maiores especialistas recomendam o Como Investir Dinheiro. O que você está esperando? O material é constantemente atualizado e não sei até quando o preço atual será mantido. Estar com a sua vida financeira organizada. Os investimentos rentáveis e seguros e a sensação de estar mais próximo da sua independência financeira não tem preço. Se você quer aprender a investir, invista neste material. Adquira agora mesmo a sua cópia de Como Investir Dinheiro e seja muito bem-vindo à nova fase da sua vida financeira. E aí E aí Tchau, tchau.